aqui se pergunta porque o brasil e não portugal porque que o brasil tem muita influência angola e não portugal se foram os portugueses quem colonizaram angola eu sei que então vem você que está assistindo esse vídeo também já se perguntaste isso então eu vou esclarecer isso pra você porque que o brasil tem mais influência que angola do que portugal não quer dizer que portugal não tenha assim uma influência angola né tem mas o brasil tem mais influência que o brasil tem mais influência e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui na casa crazy muito obrigado pra você que está do outro lado muito obrigado pra você que assiste sempre o canal pra você que deixa o like pra você que principalmente compartilha todos os vídeos aqui no canal porque vocês que compartilham trazem sempre pessoas de novo continuem a compartilhar pessoal é muito top pois no vídeo de hoje pessoal vou falar sobre a influência do brasil em angola sim eu já fiz um vídeo a falar sobre a influência do brasil em angola pois esse tô a trazer a parte 2 porque praticamente não falei aí todos os aspectos em que o brasil influencia angola pois fique ligado porque essa é a parte 2 se você gostou daquele vídeo ou então se você não assistiu aquele vídeo vou deixar link na descrição vai assistir porque tá bem top e se já gostaste da ideia desse vídeo sobre a influência do Brasil em angola deixa aí o teu like porque o teu like fortalece muito no canal deixa mesmo o teu like não sai daí e vamos nessa bem vou falar mais de três aspectos principais em que o brasil influencia angola um dos aspectos é o futebol olha sinceramente o futebol brasileiro é dos melhores do mundo eu tenho que admitir isso porque o brasil é a seleção com mais título a nível mundial então não tem como o brasil tem sempre uma influência alemã vai ter influências mas olha sinceramente o futebol brasileiro já muitos e muitos anos teve sempre um grande impacto uma grande influência aqui para os angolanos antes por exemplo meus amigos que eu convivei com eles mais velhos que eu convivei com ele torciam sempre pelo brasil mesmo até agora os angolanos tem sempre aquela tendência de torcer o pelo portugal ou pelo brasil com o brasil normalmente é que chega em mais fases mais próximas assim da final já vários e vários anos atrás os angolanos apoiam muito mas muito brasil porque tá no futebol do brasil meu irmão futebol muito top até como dizem né o futebol desenvolveu muito no brasil então futebol brasileiro tem uma grande influência aqui em angola já muitos anos atrás muitos angolanos foram influenciados pelos jogadores brasileiros falo de ronaldo de um gaúcho ronaldo cafu roberto escarlos tantos e tantos outros jogadores brasileiros os mais antigos e outros mais novos né e outro aspecto que faz o brasil tem muita influência e que fez o brasil também tem muita influência que angola são os programas brasileiros brasileiros em fazer programa sinceramente tem um que admitir isso e se você é angolano que está assistindo esse vídeo tem que admitir o brasileiro em fazer programa programas de brasil são muito dinâmico e nos angolanos assistimos muito muitos programas brasileiros do jeito que já assistiam as novelas brasileiras é do jeito que os angolanos assistiam os programas brasileiros que tem aqueles programas sábado aos domingos é mesmo muito top até também os programas de notícia né que vem sempre assalto que é por aí fora a mulher tava gosta é que por filme mas não só né não só os programas que transmitem notícias de assalto notícias ruim do brasil mas também os programas de entretenimento assim positivo de alegria de jogos diversão os angolanos gostam mas gostam muito e muitos programas brasileiros fizeram muito sucesso aqui angola tem que admitir e atualmente também tem programas que fazem sucesso aqui em angola também chegou uma altura que tem alguns programas angolanos também já se pareceu com os programas brasileiros tá vendo tipo são essas coisas básicas que me fez entender tipo não tá fazer programa um pouco igual com os brasileiros tipo os angolanos não fazem programa assim mas se tá me tá porque tá o mesmo enfrentado uma certa forma positiva e por último outra coisa que faz também e fez o brasil tem muita influência angola são as dublagens praticamente nos filmes filmes de filmes animados aí dublagens que nós ouvíamos é mesmo de brasileiros e brasileiros acho que no brasil tem muitas empresas em grandes empresas de fazer dublagens em filme porque praticamente até agora a maioria dos filmes que eu assisto a dublagens são brasileiros e pessoal não quero que tenha conflitos aí nos comentários conforme tenha no vídeo passado porque eu só tô a falar a verdade tava então falar suas coisas com que faz o brasil tem muita influência em angola então é muito normal então pessoal é esse o vídeo de hoje espero que tenham curteiro desse vídeo que na verdade por deixa aí o teu like e não se esqueça compartilha esse vídeo com todos os três amigos deixa o like compartilha com todos os três amigos e se ainda não é inscrito no canal aproveita inscreva-se aí no canal ativo o sininho para ficar ligado e notificado sempre que tem um vídeo novo aqui na casa com ele não se esqueça me segue nas redes redes sociais porque eu tenho boas ideias para você sinceramente tem um ideias muito top para vocês me segue nas redes sociais facebook insta twitter vamos lá me seguem ou então no whatsapp esse que tá aqui o meu whatsapp minha rede social está na descrição o meu whatsapp também tá na descrição e na descrição do meu instagram e vejo no próximo vídeo calma 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 não sai daí porque eu tenho que eu tenho algo muito importante para te contar nos dias 14 15 e 16 de setembro vai ser realizado o maior festival de praia aqui em angola sim isso mesmo são três dias de festa na ilha de luanda e eu não quero que você perca isso porque vai ser algo mesmo olha do outro nível sinceramente festival de três dias eu não vou querer mais voltar em casa vai ser bué top esse festival vai ser muito top porque vamos ter muitos artistas top nacionais e atenção também vamos ter artistas internacionais como a ludmila e em sida olha sinceramente olha eu sei que tá assistindo esse vídeo não pode perder esse festival tripados para dar então clica no primeiro link da descrição para mais informação sobre esse magnífico que incrível extraordinário C